Então e como é que é pessoal, se todos muito bem vindos aqui ao canal, eu sou o KPNX e espero que esteja tudo bem com vocês, por aqui está tudo ótimo e como vocês estão a reparar, nós estamos aqui num cenário diferente, porque vamos falar de algo super interessante e super diferente de tudo o que tivemos a falar até agora e basicamente é uma competição de Photoshop, portanto espero que gostem do cenário, não sei se vai ficar o cenário, não sei se voltamos ao cenário antigo, portanto se gostarem deste cenário deixem nos comentários se preferem este ou o cenário antigo, ok? Então como eu estava a falar, a competição de Photoshop, a competição de Photoshop é algo que está a acontecer no Instagram até se não me engano 11 de setembro, portanto não se esqueçam de ir lá ver quem quiser participar e então eu vou-vos falar onde é que está e o que é que é para fazer e isso tudo para vocês estarem a parte de tudo e conseguirem fazer um trabalho super incrível, ok? Eu também não sei se vou participar nessa competição, eu se calhar vou participar na competição, mas seria bacana vocês também participassem que ia ser algo super interessante, porque depois eu vou fazer se calhar um vídeo a reagir a todos os trabalhos que tiveram lá naquela competição e seria incrível se depois nos comentários estivessem vocês a dizer Ah, este trabalho fui eu que fiz e não sei o que, seria incrível Basicamente esta competição tem a ver com edições de Photoshop, como eu estava a dizer, é uma competição de Photoshop Como é que eu descobri esta competição de Photoshop? Simples, só apanhar uma seca e perder a vida toda no Instagram, só em redes sociais Estava à procura de qualquer coisa, estava a ver fotos e edições de Photoshop super incríveis que o pessoal costuma postar no Instagram e eu deparei-me com uma organização chamada ps.masteredits Não se preocupem, vai estar na descrição porque esta organização é super importante para esta competição, porque é esta organização que está a fazer a competição E eu estava tipo à procura no Instagram, estava a dar scroll e encontrei um post desta própria organização onde basicamente eles estavam a falar que iam fazer uma competição de Photoshop E eu, ah uma competição de Photoshop, incrível, seria muito interessante eu participar e trazer para o canal algo assim do género para o pessoal também conhecer e participar Ok, então foi isso exatamente o que eu fiz, fui ver como é que tudo funcionava e basicamente existem umas regras que vocês têm de seguir para poderem participar na competição Basicamente quando vocês estão a ver, vão encontrar o post que está a aparecer neste exatamente na tela, vocês conseguem ver neste post nós temos uma descrição e na descrição é onde está o interessante Que é onde eles explicam tudo e todas as regras que é preciso, nestas regras nós temos, a primeira coisa que temos de fazer é seguir os links ou as contas de Instagram que lá estão E depois também temos de fazer ou dar tag a 3 amigos do Instagram ou no Instagram naquele post para outras 3 pessoas também conhecerem aquele post basicamente E depois já não há mais regras, ok? Já não há mais regras ou o que é que vocês têm de fazer para participar porque a partir de agora vocês já estão a participar Não se esqueçam de estar a seguir também o ps.masteredits porque é a pessoa que está a fazer esta competição Mas agora está tudo livre, o que é preciso e vocês têm de seguir é o tipo de edição que vão estar a fazer E o tipo de edição que vão estar a fazer é basicamente Underwater Editions Não é Editions, é Edits basicamente Underwater Edits Onde vocês vão estar a fazer edições debaixo d'água Tudo o que vos vier à cabeça sobre tudo o que vocês quiserem de algo que fique interessante Tipo já fizeram sereia, já fizeram monstros gigantes, fizeram exatamente isso tudo E como vocês quando se quiserem, tiverem tempo podem ver no ps.masteredits os trabalhos todos Que não são da competição mas que os trabalhos todos que esta organização tem lá prestado Que são muito interessantes, dizendo assim E depois de vocês fazerem o vosso trabalho ou a vossa edição de Photoshop Vocês têm de mandar ou postar na vossa conta de Instagram com o hashtag FFA underscore underwater Ok? Basicamente acho que... Não se preocupem também vai estar tudo na descrição para vocês poderem clicar e irem E seguirem todos os passos todos que estão lá escritos E é isso pessoal, acho que este vídeo não tem a ver com o tamanho Não quero que seja um vídeo muito grande, só quero vos estar a explicar exatamente isto Portanto pessoal, não se esqueçam de ir lá ao Instagram deles Que eles estão a fazer um trabalho super incrível Em estar a juntar tantas pessoas que trabalham muito bem em Photoshop Qualquer pessoa pode participar, ok? Não tem lá nenhum nível de profissionalismo Toda a gente que quiser participar, participa, ok? E é isso pessoal, não se esqueçam, participem Que vai ser um trabalho ou uma competição super incrível E vocês vão ter um prémio super interessante Para quem gosta de redes sociais e isso tudo E de ter seguidores, vá E de ter um público, abrangir um público E fazer ou dar a conhecer o vosso trabalho em si Ok pessoal? Portanto é isto Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like Subscrever o canal E também me seguir na minha página de Instagram KPNX underscore underscore oficial Procurem no Instagram, me encontram logo E vão lá Que eu estou sempre a postar coisas novas Sempre a postar e a perguntar Por ideias Toda a gente que me segue Se quer ideias para fazer vídeos E isso tudo Portanto, se vocês quiserem participar nisso E dar ideias para aparecer nos vídeos Não se esqueçam de ir seguir a minha conta de Instagram Que vai estar também na descrição Tudo está na descrição, ok pessoal? Não se preocupem com isso Portanto, deixo-vos E vejo-vos para a próxima Fui!